Gente, DWK Saúde, eu vou te mostrar um produto diferente, certo Ivone? Aliás, dois produtos diferentes. Primeiro, olha, esse aqui é o Pumoclia 2. Você sabe pra que que é, né? Pra quem tem problema de asma, bronquite, efisemas, ó, pra fazer inalação. Eu quero mostrar as diferenças. Primeiro, a névoa. Olha a névoa, ele é ultrassônico, o som é baixinho, baixinho, faz uma névoa, as partículas são menores, tá? Ó, legal, né? Você que conhece equipamento sabe do que eu tô dizendo. Segundo, a névoa é regulável, aqui ó, você regula de acordo com a sua necessidade. Não derrama o medicamento, que o medicamento é acoplado, certo? Inalação deitado, permite que a criança, no caso, você tá vendo aí uma foto, na sua casa aparece uma criança, pode ser qualquer pessoa. Posso fazer a inalação deitado, certo? Tem um ano de garantia, é bivolt 110, 220 e o que é melhor, ó, vem nessa maletinha, super fácil de transportar. Preço, 99 mil cruzeiros, certo? 99 mil cruzeiros, eu quero que você procure por aí, você vai ver que esse aparelho é muito bom, ó, prático, funcional. Outra coisa que a Ivone vai mostrar pra gente, é esse massageador, né Ivone? É, massageador manual. Olha que legal, manual vem nessa sacolinha e vem em forma de kits, né? Pra todo tipo de necessidade, por exemplo, esse aqui que parece pra fakir, hindu, não é, pra que serve? Pra varizes, né? Pra varizes, tá? Então serve pra você relaxar, serve pra fazer um tratamento de beleza, serve pra massagear o couro cabeludo, por exemplo. Quanto é que você faz esse massageador, por favor? 34,600. 34.600. Você anotou? Eu sei que é pouco tempo pra mostrar tudo que teria que mostrar, mas qualquer dúvida, ligue pra 579-0604 que eles te informam, certo? Você encontra esses produtos até sábado, ou outro sábado, na Tanova, rua João Cachoeira, 536, no Itaim. Telefone, eu repito, 579-0604. E pro telefone até as 6 da tarde, no final de semana também, atendendo até as 6 da tarde na Tanova. Você pode pagar dinheiro, cheque ou então com o seu Credicard. Não perca, DWK Saúde.